Compra direto do carro Bendeza agora aqui na Rua Augusto Schmidt, número 338. Eu tô no bairro Floresta, na verdade eu tô na Dakar Veículos. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então vem pra Dakar Veículos, Diego. Bom dia! Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Preparamos quatro ofertas e a última vem com tanque cheio. É só chamar no WhatsApp que dá negócio. Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta da Dakar Veículos. Eu tenho pra você este Jeep Renegade. É um longitude 1.8, ano dele é 2016. Este tá maravilhoso! É câmbio automático com pedal shift, rodas 17. Apenas 15 mil quilômetros rodados de R$ 77.900 por R$ 71.900, eu disse. Apenas R$ 71.900. Agora olha só este Toyota Etios. Este é 1.5XS, o ano dele é 2016. Quer ir para a sua garagem? Tabela FIP, R$ 40.000. Aqui na Dakar Veículos, apenas R$ 35.900. Eu disse, só R$ 35.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Dakar Veículos. Loja do bairro Floresta. Mais uma super oferta. Ford Fiesta. Este é um S1.6, 2012 ao ano, com apenas 38 mil quilômetros rodados. Oferta da Dakar Veículos por apenas R$ 28.900. Eu disse, só R$ 28.900. Agora para fechar as ofertas da Dakar Veículos, loja do bairro Floresta. Nós preparamos para você este Toyota Corolla XLI. Este é 1.8, câmbio automático. O ano é 2008. Este vai com quatro pneus novos. E mais, ligando agora, mandando WhatsApp agora. Você leva ele com tanque cheio. Isto mesmo, leva com tanque cheio. Super oferta de R$ 30.900 por apenas R$ 27.900. Eu disse, só R$ 27.900. Então, quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para a Dakar Veículos, que tem as melhores ofertas. Esperando por você.